Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos de volta! Eu, mais uma vez, fui pego pela surpresa que eu estava terminando aquela missãozinha de sabotar os suprimentos lá da Edwin e a missão acabou começando, a missão com a Fulk acabou começando, porque era perto uma missão da outra e aí não teve jeito de eu parar aqui, então a hora que a cutscene começou eu já dei pausa aqui pra vocês não perderem nada, belezinha? Vamos começar aí, desde já já conto com o leque de vocês. Você colocou soldados em frente. Podemos usar esses óleo jaz para surpreender-los. Muitas reforções para a Edwin. Eu vejo visões de menores, os sonhos de soldados aflame. Se nós colocamos o óleo e suprimentos perto do rei alonga a rua, ela vai cair como fogo quando os soldados chegam. Combinado. Oh, caceta! Não sei por que eu peguei fogo não, mas... Vambora. Então nós estamos preparando aqui uma pequena emboscada. Os caras vão passar por aqui, se eu não me engano, soldados. Mas ela falou pra colocar perto da palha e não tem palha aqui. Era ali, né? Mas enfim, vai ficar aqui mesmo agora. Só vamos acelerar porque não dá tempo de fazer muita coisa antes do povo chegar. Galera, cara, se vocês estejam ouvindo uma certa algazarra aí no fundo, por favor, eu peço que vocês me perdoem. Mas eu precisava gravar e tem gente aqui em casa. Tem visita aqui em casa pra minha mãe e não tinha jeito. Então vamos todos suportar aí um pouquinho. Precisa adiantar minhas costuras, galera. Eu tô atrasado no jogo aqui e não tem que gravar. Não tem jeito. Ah, eles estão chegando. Só tô tentando colocar o máximo de vaso que eu puder, porque quanto mais, maior a explosão. Precisa-se. Os soldados estão próximos. Tá bom. Eu acho que tá bom. Vai ter que dar. Muito sensível. Aí, beleza. Vem, 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 vem. Aproxima, 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 aproxima. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, vem cá, vem cá. Toma de volta, palhaço. Aprende a tacar as coisas nos outros. Morreu pra largar que você é trouxa. Morreu pra largar que você é trouxa. Soldados de Sackleton. Põe o primeiro empalado do dia. Põe o primeiro empalado do dia. A gente não matou todo mundo, mas matou a maioria. Tá bom. Já valeu a pena. Faliciu. Vai subir o penhasco ou qual? Bora? Tô subindo. Se você vai vir ou não, problema seu. Acho que ela tá vindo. Tô ouvindo esse passo. Tô ouvindo o menino. Tô ouvindo. Tô ouvindo o menino. O que é que nunca vem? O que é errado? Não. O que é o que é o que é? A Sancte Albanes, seu irmão claimed kinship com os deuses. É verdade? Ele é descendente de os filhos de Archeon, o Issu? Não para ser bem, Fulke, mas apenas a parte do que você diz sempre faz sentido para mim. Forgive-me. Eu often presume muito muito do meu público. Men que fear damnation, quando ignorância é o grande de todos os evis. Ignorância de o que? O que é uma frase perfecta. Eu vou perguntar mais simples. Poder seu irmão ser descendente de Deus, ou poder ele ser um Deus mesmo? Eu vou perguntar. Como isso é possível? Você não acredita assim mesmo? Você? Não a elusive, self-begotten light who reigns over all. Mas... ...a lesser god. Imperfect e... ...given to temptation. Sigurd é apenas um homem. A son de um king e meu irmão. Ele pode pensar muito sobre ele, mas não é um god. Mas ainda é possível que sua linha de regras foi fatherado por um deus. Em tempos passados. Não temos tempo para essas fantasias, Fulke. É hora de regrupar com o Gidrich, para ver como suas preparações de assalto estão vindo. Deus te abençoe, Eivor. Eu vou ficar aqui, para orar para os sores dos mortos antes de eu te juntar. Belezinha. Então vamos nos juntar aí ao nosso... ...queridão aí, o Gidrich. Eu já aproveitar para pegar esses quatro pontinhos de habilidade aí que eu não... ...que eu não peguei ainda. Que eu não habilitei ainda. O que eu ia fazer aqui? Hum... Não, acho que para cá eu já peguei tudo o que eu queria. Podia vir para cá, né? Eu não preciso pegar essa habilidade, porque eu não quero. Mas aí eu pegava o ponto de adrenalina. Mas eu estou de olhar nas habilidades aqui de baixo. Deixa eu ver se eu não estou passando nada aqui. Não, é isso mesmo. Deixa eu pegar para cá. O que eu quero é essa aqui. Bora. Bora que lá tem umas coisinhas, tem umas atividades para a gente fazer também. Lá onde o pessoal está acampado. Tem umas atividades lá. O cavalo está queimando o fôlego muito rápido. Preciso... ...vencer aqui depois. Fica aí, rapaz. Deixa só eu ver se eu encontro as ruínas certinho. Olha, rapaz. Tem o Evo. Estamos com você, Evo. Veja que as ruínas de ruínas estão acampando para todos. Mas eu sei que tem umas paradas aqui para me pegar. Tem que eu estou ligado. E aí, eu estou a carnaval. Caramba! Tem 3 balsitos para pegar... E um deles é... Se eu não me engano é um... Lingote! Lingote! Eu estou vendo a chave de cá, então é de cá. Uma das estruturas que eu preciso ir. Ah, outra está em um pilar ali em cima. A gente pega ela depois. Mas a gente precisa das duas chaves pra pegar o bau. Eu devia ter vindo aqui antes, mas eu não passei aqui perto, galera. Aí não teve esquema. Deixa eu afastar um pouquinho, porque se os outros estourar... Não tem jeito de sair por aqui, então tem que subir de volta. Como que ele faz essa ejeção da parede, que eu queria saber. É um mistério que ainda não desvendamos. E aí a outra fica num desses pilar. Fica naquele. Beleza, vamos descer de maneira gentil. Não tem jeito de ser gentil, não. Mas vamos nunca estarmos prontos. Já resolvo seu problema, hein. Agora eu tenho que entrar uma entradinha, que fica muito escondidinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Beleza O lingote já é nosso Agora só preciso achar esse terceiro baú Que eu não sei onde tá Não sei o que é isso não, mas Vamos dar uma lida pra ver o fim Ah não, besteira Besteira Faltando só o terceiro baúzinho aqui Que deve ter provisões Deixa eu ver se eu acho aqui Tá mais pro canto aqui, ó, vamos ver Vamos ver se eu acho Tá ali em cima Preciso descobrir como é que eu faço pra subir ali Preciso descobrir, vamos ver Vou dar um jeito Pelo jeito É ali, ó Já entendi já Tem que pegar aquela tirolesa pra cair lá em cima O cara que bolou isso é É da mãe Tava com dó não Uh Belezinha Isso aqui é um estudo Podemos ir pra missão agora Sem mais enrolação O que você está fazendo? Eidritch Eidritch antes que eles pôrem o óleo em nós, como uma tempestade de sombra. Deixem os meninos à prática. Eu vou entrar em um solo e ver o que eu posso fazer com essas defesas. Por minhas jocas e anklos, você é um difícil. Então vamos lá sozinho tentar minar um pouco das defesas, para facilitar nosso ataque. O que por si já não vai ser muito fácil. Eu vou tentar dar a volta, porque aqui no acampamento tem muito nego. Então eu vou tentar dar a volta, ver se eu passo pelo lado de trás aqui. Ficou bom é que os caras estão me vendo aqui e nem dá bola, né? O castelo parece impregnável. Isso será o último último Eton. Deixem-os. Deixem-os. Deixem-os, eu estou indo. Cadê? E aí, o que? Vá aqui e me enfrenta! É, eu nunca consigo ser discreto. Nos outros Assassin's Creed é mais fácil fazer isso, mas aqui... Aqui é complicado. Ai, não gosto disso. Agora você... Não! Ah, você é um maluco! Ah, você é um maluco! Ah, você é um maluco! Safado, o que eu tô fazendo? Você tem que ir lá pro outro lado logo, senão não vai rindo. Seguiu, coca! Fim de volta. Ah! 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 Sprinkles são grandes voltcasters. Eu tenho que desistar eles. Vamos lá. Eu vou ter que ir por aqui. Não sei se vai dar bom ou não, mas eu vou ter que ir por aqui. Ué, cadê o cara aí que estava aqui? Miserável. Porcaria. Porcaria. Eu só quero passar, cara. Tentei o flanque! Tentei o flanque. Só escuto essas flechinhas desse cantando, porcaria. Ah, cara, nem estava pegando fogo ali, mano. Só para me sacanear. Com mim, irmão! Tá, cadê essa porcaria dos bagulho com óleo? Acho que é ali em cima. Não, é aqui em cima. Quase. Um porcaria. Um porcaria. Tá, tem mais? Cadê? Estamos aqui! Chega! Chega, chega! Essa parada foi tensa, velho. Mais tensa do que costuma ser. Geralmente eu costumo matar todo mundo no pátio e fica por isso mesmo. Vem cá, ô cavalo doido! Vem cá, ô cavalo doido! Tenta recuperar o que der até chegar no acampamento. Tenta recuperar o que der até chegar no acampamento. Deve ter mais alguma coisa por aqui. Eu digo que estivemos. Até deve ter, mas eu não achei não. E você colocou seu palco de Hazel e comprou suas poesas para a vitória próxima? Eu estou aqui para falar com Gidrich. Vá, então. Você é o mestre de AIDS. Ainda sonhando sobre a pedaço de sua preciosa? Não são sonhos que me levam aqui, Eber. Eu tive visões, profecias dos deus. Visões? Eu vou sacrificar para o dia a dia. A lei da justiça, a harbinger da vitória. Sigurd, que profecias? Estamos prontos para assaltar o castelo, Eivor? Os signos de importância leem bem. Vamos, cara. Vamos pagar a inerte, senão... Como você disse, Eivor. Eivor, você está prontos para começar o assaltamento agora? Estamos prontos. Dê o comando. Bom. E vamos ser rápidos. Minha escala me dizem que uma força dos homens do Senhor Alfred está na marcha. Vamos acabar com isso antes de que aquele pudor do Flap Mouth Puddin tenha uma chance de voltar. Ah, mas a ginga é como sangue de sangue. Que bom game, mano. Bom game, mano. Boa noite. Quero ver que estou aqui perto do pátio. Se não me engano, estão aqui perto do pátio. Oh, não! Eu vou para o objetivo. Eu vou para o objetivo. Eu também, caralho! Eu nunca posso dançar as ruas da última vez! Eu não vou dançar as ruas da última vez! Eu não vou dançar! Porcaria! Porcaria, hein? Acho que tem um torradinho ali, quem que é o Sigurd? Não, era o base. Não é aquela coisa. Não tem um inimigo! Vamos lá lutar com a Lidwyn Ela é o nosso alto Porcaria Porcaria Muita gente perto Paz, não atrapalha, mano Porcaria Porcaria Vai de novo, ataca de novo Não, mas não assim Opa Vaca Paz, não atrapalha 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 Neste Acredito Agora Apareia Eu vou me pedir para você Eu acredito que você fará o mais Naselho entre nós Sim, você fez bem, Evo Obrigado E se você quiser Assim que eu posso Você pode? Eu vou. Conta sobre isso. Eu vou ficar rápido em plundir. O rei Alfred estará no caminho e ele não estará em si. Isso me lembra. Ah, aqui ó. Marrona, ó. Marrona é legal. Hum, eu já me sinto mais forte. Cadê? Eu lembro que tinha coisa aqui embaixo. Tem mais? Tem mais? De todo jeito não. Então vamos acabar de subir. Aqui eu estou ligado. Aqui tem esse baú com armadura aí, com peça, alguma coisa. E tem outro baú lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Olha o circo, olha o circo. Não vai dar tempo de eu cruzar a porta e eles vão me pegar de conversa, quer ver? Falei, ó. Deu nem tempo. Cheguei nem perto da porta. Você vê? Se calar, não vai dar tempo com a porta e ele vai ficar em frente da porta e ele vai ficar. Se a senhora tem uma carácia de olhar. E a senhora tem um lado. Pois é. Várias, mergulhão. Elas, mergulhas e você vê o co communion. a gente vai olhar pra ele agora. Ele sabe que tá rolando alguma coisa e eu quero descobrir o quê. E a gente vai sentir o significado. E a árvore. Eu vejo a árvore da vida. A árvore. 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 Darksader. Não escute. Não. Isso é verdade. Isso é tudo. A árvore. A árvore. Alfred chegou. O reino Alfred de Wessex. Marquando o arco com os soldados. Temos tempo para escapar? Os homens foram passados. Não temos uma chance em Blesanel. Um parley, então. Nós devemos chamar um parley. Eu vou falar. E o reino Wessex vai ouvir. Não vai ser a ouro. Sim, bom. Em mim certo certo. Mas cellul興 é que eu trouxe. Até viajão paduro das marvore Até gaguzis. É mesmo, me chill Claro que sim É nisso que dá a falar demais Eu vou te dar a você, King Alfred Porque não é meu fato de morrer por sua mão Broto Tenho confiança Que o Senhor Deus assiste você Esse cara é muito perigoso, meu Deus Deixe-me guardá-lo Faça o que você deve, mas o tratá-lo com cuidado Eu gosto tanto desse rapaz no seriado Vikings, mas aqui ele é um bunda mole Um cara arrogante e chato do caramba Eu vou os assaltar, eles não vão sair E é isso O que eu tinha pra pegar aqui no castelo eu já peguei Então eu não vou terminar disso aqui ao resto não Vou deixar a cruz como está E vou voltar pra Ravenstorp Pra gente concluir então Esse arco Mas aqui já acabou Ficou esses dois bãozinhos aí, mas não tem problema Não vou gastar tempo do vídeo pegando Uma outra oportunidade que eu tiver aí perto eu passo aí e pego Quero aproveitar que eu peguei bastante lingote de níquel pra dar uma tonada no resto do equipamento aí que ficou faltando Acabar de deixar ele no estilo Porque da outra conta eu tô no mesmo lugar e tô com a armadura melhor, eu não entendo porquê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. O que você tem para mim hoje? Você tem um olho forte para a qualidade. Eu vou te ajudar bem. Belezura. Só ficou faltando o arco, mas eu compro ali. Não. Eu tenho que ir. Até mais. Eu compro ali com um ferante. E minha craftsmanship. Olha você, Chewie. Minha amor. Minha amor. O trabalho foi feito em Oxenafat Shire. Mas o custo foi alto. Eu perguntei muito quando essa letra chegou. De uma chamada Fulke. Adressada para você. De Fulke? Deus. Aquela dica. Ela está lá na mesa. Que você aceite com as bênçãos do alto gerado, Ivor. Que você esteja. Só estou escrevendo para tranquilizar você e avisar que Sigurd está em boas mãos e ótima companhia. Vou tratá-lo com todo o cuidado que ele merece. Um homem assim é útil para a ordem a qual pertence. Ou seja, ele é da ordem dos anciões. Ele é de muitas maneiras o supra sumo das nossas aspirações. Um deus em vestes de carne de homem. Espero apenas que ele venha a compreender isso tão bem quanto eu antes que o sofrimento o despedasse. Fulke. O instrumento. Fulke. 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 Fulke.